Salve, salve rapaziada! Dando continuidade a série de vídeos sobre o Charlie Brown Jr. Hoje falaremos sobre Tiago Castanho, um grande guitarrista brasileiro que foi e é uma peça fundamental dentro do rock nacional. Antes do vídeo começar, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Assim o YouTube entende que nosso canal é relevante. Bora pro vídeo! Tiago Rafael Castanho Santos Nasceu em 8 de fevereiro de 1975, em Santos, São Paulo. Além de músico, é escultor, produtor musical e empresário. Deu início a carreira musical como guitarrista da banda Charlie Brown Jr. Foi produtor musical da banda Capital Inicial e um dos convidados da turnê do álbum acústico em Nova York. Com o incentivo de sua irmã, Tiago começou a tocar guitarra aos 13 anos de idade. Bem ali no comecinho, Tiago teve a aula de guitarra com Marcão Brito, que em seguida formariam a dupla de guitarristas do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. foi encontrado por Tadeu Patola em meados de 1994, através de Champion, baixista da banda, que namorava sua cunhada. Em 1995, Tiago Castanho entra no Charlie Brown Jr. com a força de Marcão Brito, que o indicou para o posto de segundo guitarrista. Pois naquela fase, Marcão já conhecia a pegada musical de Tiago por ter sido professor de guitarra dele. Tiago gravou os três primeiros discos, que são eles. Transpiração contínua prolongada de 1997, preço curto prazo longo de 1999 e nadando com os tubarões no ano de 2000, que trouxeram o reconhecimento a nível nacional para ele e para a banda. Para Tiago Castanho, foi Tadeu Patola quem conduziu o Charlie Brown Jr. ao encontro da fama. Se tornou amigo dos caras e produtor da banda. E foi ele quem sugeriu que a banda começasse a mudar o idioma das letras que na época eram cantadas em inglês e logo mudassem para o português. Com a ideia acatada pelos integrantes do Charlie Brown Jr., a característica do som se renovou, as guitarras que antes eram graves e distorcidas passaram a ser uma mistura de gêneros musicais, como hip hop, reggae, ska e hardcore, que definiu totalmente a pegada do Charlie Brown Jr. A partir daí, Tadeu Patola produziu seis discos e dois DVDs, incluindo o Acústico MTV, que até os dias de hoje está entre os melhores acústicos MTV daquela geração no Brasil. Depois de seis anos com o Charlie Brown Jr. e vários álbuns lançados com a banda, em 2001, Tiago deixou o Charlie Brown Jr., pois havia discutido o Feio com o Chorão. Ele relata também que o desgaste com o Turnês fez ele sair. Após tudo isso, ele começou a se dedicar a projetos paralelos. Fez parte da banda Aliados por dois anos. Nesse período, também deu início a criação de seu estúdio em Santos, o Digital Grooves. Com a banda Aliados, Tiago Castanho lançou dois álbuns, Aliados 13 em 2002 e A Dose Certa em 2004. Em 2004, Tiago fez participações no projeto Acústico MTV do Ira, vindo através de Rick Bonadio. Em 2005, Chorão chama Tiago para voltar ao Charlie Brown Jr. Dessa forma, ele manteria a identidade da banda, pois Chorão era o único integrante da primeira formação, que ainda restava. Além da separação da banda, enfrentaram a pressão para lançarem algo novo, tanto por parte da mídia, como da gravadora e principalmente dos fãs. A partir daí, começaram uma rotina de gravações e ensaios. Para voltar com tudo, os demais membros eram Pinguim na bateria, Heitor Gomes no baixo e Tiago Castanho na guitarra. Assim, estava formada o Charlie Brown Jr. novamente. O fruto do trabalho foi o álbum Imunidade Musical. Após seu lançamento, vende mais de 100 mil cópias. Mais um reconhecimento do trabalho foi ganhar em um disco de ouro pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Na sequência, veio os discos Ritmo, Ritual e Responsa, no ano de 2007, Camisa 10 Joga a Bola Até na Chuva, em 2009, que contém a música Só Os Loucos Sabem. Que foi composta por Chorão, com a colaboração de Tiago Castanho. Foi projetada em março de 2010, sendo o segundo single do álbum. A música é tida como uma das canções mais relevantes do século no Brasil, pela revista Rolling Stones. O álbum é vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro. Veio também o DVD Música Popular Caissara, ao vivo, em 2012, La Família 013, em 2013. E por último, o DVD Chegou Quem Faltava. O show foi gravado em 19 de março de 2011, no antigo City Bank Hall, em São Paulo. Na formação, estavam Chorão, Tiago Castanho, Heitor Gomes e Bruno Gravetto. Esse trabalho só foi lançado em 2021, que conta com grande parte das músicas de maior sucesso da banda. Em março de 2013, Tiago foi pego de surpresa com o falecimento de Chorão. Com isso, ocasionou o fim do Charlie Brown Jr. Um mês depois, se reuniu com os outros membros do Charlie Brown Jr. E surgiram com um novo projeto, a banca. Lançaram a turnê Chorão Eterno, mas infelizmente, só durou apenas 6 meses, por conta da trágica e inesperada partida de Champignon. Vou deixar aqui no card um vídeo que conta um pouco da história de Champignon. Após um tempo, Marcão Brito e André Pinguim convidam Lena Papini, baixista, para iniciarem o projeto da banda Bula, mas Tiago decidiu ficar de fora desse projeto. Depois de passar um período sem traçar novos trabalhos, no final de 2013, Tiago monta seu projeto, a banda O Legado. Como um projeto particular, com o intuito de dar seguimento à sua carreira. Formou a banda com Yuri Nishida no vocal, que foi da banda NX Zero. Lançaram alguns sons, como o clipe Mais Um Dia Sem Você. E a música Paraíso de Ilusão. Vem um olhar que paralisa o tempo e me tira do céu. Por questões contratuais, a banda não seguiu em frente. Yuri Nishida saiu da banda e os demais membros retornaram a seus projetos paralelos. Em 2015, foi convidado por Dinho Ouro Preto para gravação do CD-DVD Acústico MTV, do Capital Inicial, em Nova Iorque. Tiago Castanho tem uma amizade de longa data com Dinho Ouro Preto. E em 2015, fez parte do Capital Inicial e partiu para uma longa turnê nacional. A turnê dificultou a retomada do projeto da banda O Legado, após a saída de Yuri Nishida. Contudo, Tiago conseguiu retomar o projeto tempo depois. Os fãs ainda tinham esperança pelo som da banda O Legado. Lançaram nas rádios e nas mídias sociais o single Nossos Medos, dessa vez com Tiago nos vocais. Apresentando uma nova formação. Aguardando o melhor momento para lançar oficialmente o novo trabalho. Tiago também foi produtor de dois singles do Capital Inicial, Coração Vazio e Melhor Do Que Ontem. Em janeiro de 2017, o Capital fez uma apresentação em Niterói, Rio de Janeiro e tocou para um público de 1 milhão de pessoas. Em setembro do mesmo ano, esteve com o Capital Inicial pela primeira vez no Rock in Rio. No final de 2019, Tiago firma parceria com MC Kevin na música Nosso Lugar, fazendo a produção e também tocando guitarra. Em 2019, ele recebe o convite para participar da volta do Charlie Brown Jr., mas não aceitou. O mesmo afirmou que não voltaria com a banda porque Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe. Em 2021, Tiago anunciou em seu Instagram seu retorno ao Charlie Brown Jr. em uma turnê em homenagem aos 50 anos de Chorão. Atualmente, Tiago Castanho está com o projeto Charlie Brown Jr., Marcão Brito e Tiago Castanho, respeitando o passado e eternizando o legado. A melhor banda de rock do Brasil está aqui, ó. A maior banda de guitarra, Tiagão. Junto com os antigos membros do Charlie Brown Jr., como Bruno Graveto, André Pinguim, Heitor Gomes e nos vocais está Egípcio, ex-Tihuana. Uma característica fenomenal é que eles usam duas bateras, simultaneamente, deixando o show mais dinâmico. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Abraço, tamo junto. Abraço, tamo junto.